Camaradas, começamos essa semana com a aprovação da urgência da votação da reforma trabalhista pelo Senado. Ao mesmo tempo, avança na Câmara a proposta de uma reforma política que diminui a representatividade e a participação popular nos espaços de poder. Embora nós estejamos com muita articulação e diálogo mitigando os prejuízos. Estes são fatos que mostram que mesmo diante de uma crise política jamais vista no país, as elites não desistem de concretizar seu projeto de retirada de direitos e desmonte dos interesses nacionais. Enquanto isso, Temer faz de tudo para barrar a denúncia apresentada pelo Procurador-Geral por corrupção passiva e busca apoio em um verdadeiro troca-troca nos bastidores. Já são mais de 20 pedidos de abertura do processo de impeachment e esse governo só se sustenta negociando os interesses dos trabalhadores para aprovar reformas que penalizam o povo e favorece aqueles que a direita representa. O grau de estabilidade política é enorme e o governo já admite dificuldades para barrar a denúncia. No ambiente econômico, o governo ilegítimo também revela seu fracasso e aponta o inevitável, que a crise deve continuar num ritmo de piora, também em 2018. É neste contexto, camaradas, que devemos apresentar saídas para o Brasil. Temos que ir ao encontro dos anseios do povo, que significa valorizar o trabalho, os direitos sociais, elevar a renda, recompor a economia, voltar a investir para superar a crise e retomar o crescimento econômico e social no Brasil. Nossa opinião é que a concretização desses objetivos só será possível com uma frente ampla, uma frente ampla de luta que deve reunir trabalhadores, juventude, mulheres, camadas populares, setores progressistas e patrióticos. A unidade é imprescindível nesse momento. Por fim, camaradas, quero chamar a atenção para a importância do empenho coletivo e dos esforços individuais para a campanha de estruturação partidária. É preciso que todos os filiados e filiadas, que os militantes do nosso partido, façam recadastramento através do PCdoB Digital. Sigamos unidos e organizados. Fora Temer! Direta já e firme na luta! Legenda Adriana Zanotto